Olha o jeito dessas duas bonecas, minha gente Não, boneca as duas lá, esse é um príncipe Esse é um barbo As duas barba e o barbo Deixa eu apagar aqui, o de volta ali assistindo Elas tão lá, jogando joguinho de celular A Ana tá aqui Pra mostrar, né, cunhada, o que você tá fazendo? Vou mostrar o que você tá fazendo, né? Vou mostrar uma coisa épica Como que é que fala? Épica? Como que é que fala? Uma coisa épica, histórica que tá acontecendo aqui Aí eu falei pra Jaque que eu vou mandar a foto pra ela depois Ei, Renal, tá ferrada agora, hein? A Jaque tá dobrando tua roupa, você tá proibido bagunçar Eu percebi que ela tava arrumando Não precisa não, amor Gente, eu falei pra ela que eu só jogo a roupa dele dentro do guarda-roupa Pra ele não perder meu precioso tempo Porque ele não me obedece Vai obedecer, cunhada, ele vai obedecer agora Agora ele vai obedecer, ó Daí ela tá dobrando tudo Agora ele tá ferrado E olha que bonitinha que ela tá dobrando Se ferrou, hein, meu filho? Se ferrou, meu filho É, agora eu mando foto pra ela Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Ó, tô fritando aqui um alho e uma cebola Tô cozinhando macarrão Aqui a Jaque tá cozinhando mandioca Fazer macarrão com carne moída O Ronaldo comprou Eita, peguei o tanto de carne moída Nossa, tava barato o quilo hoje, hein É, quase dois quilos 33,03 Nossa, tem dia que tá bem mais caro 19,90 Tipo, 19,90 tá caro, né? Mas tem dia que tá pior E olha que carne bonita Vai fazer um macarrão de carne moída pra gente jantar Ih, a mãe comprou lá no mercado também, ó É... Pocã Não sei se que é Pocã Acho que é Pocã, não é mexerica, não Pocã e laranja Laranja e um ziyacuti lá Que ela já pôs na geladeira Então deixa eu continuar jantando aqui Como que é, Renan? Que daí eu quero pegar uma que tá lá embaixo Aí você faz assim, ó Aí você vem aqui, ó Ah, eu quero essa daqui Você tira aqui, ó Pega o que você quer e volta essas daqui de novo, entendeu? É, verdade É, mãe, é bonito ver isso, né, mãe? O Ronaldo sendo educado Mas que lindo, ele tomou banho A roupa dele não ficou jogada aqui, não Ele levou lá no... Na roupa suja Vamos ver o banheiro que ele tomou banho Como ficou Não, sério mesmo Tudo que você fazer quando a Jaque tá aqui Você vai ter que fazer depois Tá fodido Vamos ver Olha Nossa, sério mesmo Ô, Jaque, vem pra cá O que? Não vai embora, mãe, não Ele arrumou Ele se acompanhou Nossa, não vai embora mais, não, Jaque Por favor Olha aí, meu macarrone Ficou assim, ó Que bonito O que você quer aqui? Vou tirar pra mim Meu Deus do céu Não, Jaque Você não viu nada, Jaque No vídeo anterior eu falei sobre ele Até a Jaque tá impressionada Ele é 24 horas que eu não comi Ó O tio No dia seguinte Não, eu filmo você fazendo Eu filmo você fazendo, bebê O negócio é tolando o bordão Capricha com café, hein Vamos ver se o café dele vai ficar bom igual o meu Eu não tomo e meu café é bom Eles tomam e o café deles não é muito bom, não O do Divaldo é bom O da mãe O da mãe é forte, eu acho fraco, né Fraco, exquisito Já A mãe do café do Divaldo dá dor no estômago O da mãe já é fraco e doce O do Divaldo é forte sem açúcar E o meu é maravilhoso Não é maravilhoso, bebê? Uhum Mais um feriado pra conta, né, minha gente? Coisa boa A gente já tomou café Eu falo tomar café, mal de falar, né Que eu não bebo café, não Comi pão e leite com tolice O resto é café zero Que graça tem café, hein? Muito gostoso Que idade, mãe, você começou a tomar café? Quase 30 anos, né? Quase 30 anos a mãe começou a gostar de café Mas eu, não é assim que eu acho que o café é ruim É até bom É até bom, mas só que me dá tipo uma aceleração Sei lá, fica estranho Eu também, você tá doido Gosto de falar mal do café do Divaldo O café do Divaldo não é tão ruim Agora o da mãe fica fraco e doce O do Divaldo fica forte e não com muito açúcar Aí o meu fica normal E o meu fica normal Fica um tanto bom de café, um tanto bom de açúcar A mãe do Divaldo que me ensinou a fazer café Tadinho Ai, ai Por que não ensinou o Divaldo? O Ronaldo gosta do café do Divaldo Tô aqui, gente Esquentando no sol um pouquinho Vou lá dentro Só dar uma organizada E não ficar limpando nada hoje, não Só organizar mesmo E fazer almoço O Ronaldo foi cedinho lá Ajudar o Hélito na mudança Aí a gente não foi Porque a gente tava dormindo E eu não passei a noite muito bem, gente Me deu uma dor de barriga Vocês já sabem o que eu quero dizer, né? Fui no banheiro duas vezes O Divaldo também ontem Doendo muito a barriga Aí hoje agora a gente já tá bem, graças a Deus A Maria também tá ainda melhor A Ana tá pingando colírio no olho O olho dela agora tá estranho também E a Maria persiste só com a tosse mesmo Ai, senhor amado Garganta arranhando A gente iria lá também ajudar meu irmão Mas só que o carro Tá só com um pouquinho de álcool E a gente vai poder pôr álcool só sábado Que o Divaldo vai receber sábado Então se alguém pegar a gente aqui Pra dar uma carona Pra levar a gente lá no sítio Daí nós ajuda lá Porque aqui eles já terminaram De carregar tudo no caminhão Aí vamos ver, né? Como vai sendo o nosso dia aí Bora nos acompanhar, tá bom, gente? Ó, já deixa o seu like Se inscreva, tá bom? Você que não é inscrito E é isso Sobremesa depois do almoço Não de manhã Pocã de sobremesa De café da manhã Ai, ai Que sol gostoso Quebrou o dente? Oi, pequenininha Oi, pequenininha da tia E aí o colchão das meninas lá no sal, ó Pra tomar um sal que tá precisando Oxi, Divaldo Ó, gente, você pega a menina Pela roupa O Ronaldo passou aqui, ó E eles vão lá O carro tá cheio, gente Agora não sei O que o Noize faz Queria ir lá ajudar Fábio Fábio Então o tio vai parar Pabeça, tio Pabeça, tio Gente A gente pegou o cartão do Ronaldo Pra abastecer Agora não é vai Então vamos lá ajudar eles A mãe tá ali Maria, Ana Eu e Ed Vamos lá O Ronaldo explicou a Daiane Mais ou menos onde ia Tomara que nós acerte De primeira Não tira da cabeça não, hein Já As explicações Fia, deixa comigo, Fia Vocês tão vendo, né Deixa comigo, Fia Fia, deixa comigo, Fia Vamos ver, então Não me decepciona Não me decepciona Pelo amor de Deus O Eduardo só passou E rapidinho Deixar uma encomenda Pra Regina Aí já vai São umas madeirinhas Do guarda-roupa Que faltou Que ficou dentro do carro Olha só Esse passarinho Cagou tudo No negócio No carro No carro Acho que eles tão aí Dormindo Dormindo Se inscreva no canal A gente se perdeu Fomos pra um lugar nada a ver Agora o Ronaldo tá esperando nós ali na frente Nós também vamos encontrar eles Dá pra ter ido duas vezes e voltado onde eles moram Meu Deus do céu Cada coisa Cadê ele? Eu não tô vendo ele Nossa, é bem pertinho, né? Então pelo jeito, né, Jota? Lá que foi pra frente Nossa, era bem quase na entrada Nós foi pra um lugar nada a ver Nós foi pra um lugar nada a ver Olha o Ronaldo lá Nossa Meu Deus, pra onde que mais foi, Jesus? Olha ele lá Agora corre pra não perder ele de novo Nossa, ia lá pra frente ainda, Jota Que vergonha, hein? O tanto que nós andou Esse carro ali Aqui tem esse carro, Rafa E a Jack Que Jack? É, eu acho que é Ela trocou de carro Uhum Para ali e troca o carro, quem quer? É o Ronaldo da minha esquerda? Não, lá no de moto, na frente Passa Mas existe isso Maria, pera aí Ô Maria Onde você vai? Vem aqui, ó Vem aqui, ó Ele escorre atrás de você Ali, ó Aqui, ó Vem ver aqui, ó Um dia um bicho desse Correu atrás de mim Eu gritava, hein? Nossa O que que é? Um ganso? É um ganso Uma ganso Você tem medo, Bré? É patinho, Jota? Ai, que bonitinho, Maria Tanto é que eu morei em São Paulo Rios, quatro ganhos Se você fosse comprar um pinto de pato lá Dá pra você Que bonitinho Um dia eu comprei um pinto Você compra três frangos Meu Deus E aqui ninguém dá valor Aqui, Maria Vamos lá A avó pegou o patinho Olha que bonitinho Olha a patinha É verdade que pato come até prego É Prego Se engole prego, parafuso Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tem represa lá embaixo Tem represa lá embaixo Deixa eu pegar Olha que lindo lá Deixa eu passar por aqui Olha que bonita a represa lá embaixo Não tem bicho que corre atrás aqui não, né, Jota? Tem graça Deus me livre Eu tenho medo Olha que lindo lá É do homem aqui também, Jota? Aham Olha que lindo lá a represa Mas é que lá é de peixe Não pode entrar dentro, né? Vem, Jota? É gostoso Ali tem peixe, será? Será que tem peixe lá? Tem Ele é peixe que pague? É deles ou? É deles, só Só deles? Não raro o fio não, hein? Olha, Maria É choque aí Esse daí eu acho que amanhã Esse é peru, né, Jota? Acho que é peru, esse Jota, esse é peru? É peru, esse? Essa aí é galinha Esse miudinho, né? Não, esse grandão lá é peru Ah, achei que era peru É, não E o peru? É um dos bichos que não tem aqui Nem me chamaram, né, Osseus? Sequelas Espera aí Cuidado com a imagem Nossa, que delícia, gente Eu amo lugar assim, nossa Olha, gostoso Caiu aqui daqui a pouco Poxa, achei que ela tinha caído Bonito, né? Olha a casa da formiga Aí, mãe Vamos ver se essa você consegue desmanchar A mãe é viciada de desmanchar a casa de formiga Fazer um piquenique, né? Vamos fazer, já? Olha, cai de cara aí, tá? Nossa, muito bom mesmo, né? Fazer um piquenique aqui, olha Olha, que delícia fazer um piquenique Cuidado, cair aí dentro, tá? Não fica de graça aí Ah, queria cair Ah, queria cair Sabe nadar, que é uma beleza Maria, cuidado Nossa, a outra deitou na grama Deixa um bicho te picar aí, mãe Nossa, que delícia Olha, aquilo ali é choque também, acho, né? É, eu vou sentar Olha Maria, não vai na beira É a casa do homem que vocês vão construir aqui? É Ó, vamos construir uma casa aqui pro dono Pra cima do Elito ali que vai morar O Elito vai morar nessa aqui, ó Aí vamos construir uma casa um pouquinho mais pra cima Vamos ver aqui nesse mesmo Vamos tirar selfie Na represa Nem sei se pegou Olha só eles imitando o macaco Esses dois, ó Ora, pra cá O que que tem aqui? Será? Tilápia? Será que tem tilápia aqui? É Ana Cláudia Dá um medo da Ana lá no meio do que eles matam Sem saber o que tá fazendo Balança? Vamos lá comprar carne Se passar Olha o Ronaldo Vamos tentar fazer um churrasco, ó Falei, vamos lá buscar carne Olha os banquinhos pra pescar Ai, que delícia, gente É choque? Não é, mas tá desligado Que medo Tá desligado com um balão Ah, não precisa de um macacadave, ó Tá um balão de açaí ali já Que quer? Ou açaí ali, quer? Ai, eu vim e achei que aquilo era um maco Com um pé de limão Nossa Nossa Olha, dá pra entrar com o botzinho ali dentro da água? Que legal Churrasquinho Vamos entrar? Hã? Vamos entrar? Vamos entrar lá já O Emily Meu Deus Breno, vamos jogar lá, né? Dentro da água E vamos andar Tá queimando aqui Tá na boia Aqui, na boia É laranja? O que é isso aqui? Ô, amor É laranja? É laranja Pior, né? Olha as duas A mesma cor de roupa Nossa, mesmo Eu achei que era Deixa eu fazer um vlogzinho Olha a galerinha do YouTube Aham Vê aí Vixe, aí, ó Olha o fundo Repete Uuuh Uuuh Uga, uga Uga, uga Você é um macaco agora? Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Tem uma boia aqui Tem um riozinho Tem uma boia aqui É do Braille Eu vou Tô vendo aqui, vem Ai, que susto Deixa o criança aí primeiro A criança mais velha Eu fui primeiro Parou a criancinha de balançar? A criancinha mais velha primeiro Nossa, que lugarzinho gostoso Nesses lugares que dá uma paz de verdade, né? Fora aquele vucu-vucu de barulho de cidade, né? Mas não vai dar balançar Ai Não vai dar certo nesse balanço Vai, Marinho É perigoso cair É, lá não dá casa É, lá não dá casa Esse aqui não vai dar Não é mentirinho, Marinho? Nem uma de vocês Vai conseguir balançar Segura, amor Bem forte nas duas Não vai conseguir Esse aqui é ruim? Ai Machuca Só um pouquinho, Marinho É ruim, é, Marinho, esse aqui? Nossa Ai, Jaca Pensa num choque Fio de uma mãe, de um fio Ai, minhas costas Nossa, eu achei que tava desligada Nossa, minha reação só foi deitar no chão, gente Do choque ali Pegar uma goiaba aqui A Jaca e o Ronaldo pegou, na verdade Um pezinho ali Nossa, peso num choque nas costas O celular tava no bolso Eu passei o pé pra frente Na hora que eu fui e erguei O celular não deixou eu erguer a perna Aí as costas encostou no fio em cima Vem, Ana Que ruim Nossa Esse choquinho se deu uma mãe O João te lançaram de mim Falando que foi choquinho Por que? O celular carrega no choque? Eita, parece que ele descarregou Isso sim Cuidado, Caí, amor O João tava lá conversando com o homem Não desceu pra ver Vou dar uma olhadinha Que nós já sobe Ai, meu Deus Formigueiro Não, cupim Cupim Sério? Tá zoando, né? É formigueiro, não é, Jaca? Cupim Ah, eu não vou acreditar É cupim Ai, picou Picou Agora tá cheia das graças Fica chegando perto da água Olha, do lado Lá, ó Lá tem churrasqueirinha Tem um botinho Tem um monte de vara Tem todas as coisas Um balancinho É, pra entrar na água É balancinho Tá louco Minhas costas estão dando até a água Tá levado Tava do outro lado Não, suja o sapato mesmo, né, Ana? Você que lava, né? A bola, Maria Eu não molhei Por que você tá molhando o pé aí, Ana? Não tô molhando Sai, Maria Vai, Divaldo Fala, pra ver Fala, Divaldo Pra ver O Divaldo ficou falando Tô fraco E disparou tudo Ah, agora Ficou aí com medo Ai, que bonitinho Os gatinhos Ô, Ana, Maria Aqui Bonitinho Jeitinho Desoiando eles O que é esse povo Estranho aqui? Ah, correu O jeito Daquele ser humano No sol A gente tá aqui, ó Tô ajudando Minha cunhada Eles tão ajudando Pôs coisas no lugar Tudo E eu não gravo muito Lá dentro, gente E ela Tudo Porque ela tem vergonha Ela não é De gostar de aparecer A gente respeita A vontade de cada um, né A Dayane é mais tímida Ela tem vergonha Então É por isso Que eu não mostro Ela assim, na verdade Ela aparece bem De vez em quando Quando tá lá em casa Alguma coisa assim É laranja, sim Não Na verdade A gente fica bem perdido, né A ajudar a pessoa Assim com mudança Porque guarda as coisas Num lugar A gente não sabe Onde guarda E Lá na cozinha Tem que ir mexendo As coisas nos pés Da pia Acho que do armário Ainda Daí Não dá pra ir guardando As coisas A gente fica meio perdido Com uma ajuda também Mas vai Tá evoluindo lá Põendo as coisas Num lugar Jô tá mostrando Aqui um pé de pinhão Qual que é, Jô? Desce? Você tá zoando de mim? Nunca dá pra saber Se ele tá falando a verdade Pinho Ou se ele tá brincando Pelo jeito Se ele tá laranja Ele tá me oferecendo Porque tá azedo Cara de pau Esse é pé de pinhão? É Nossa, eu lembro Lá em Curitiba Que saudade Fica bem grandão Que bonitinho Essas coisinhas Quer, amor? Você vai entrar? Tá ruim Tá ruim, pai Fila Tá, então Pra você O Ronaldo e a Jaque Fui buscar pão Mortandela Refri Porque almoço É meio difícil, né? Com mudança Aí tava pensando Dá pra fazer almoço Chamar eles pra comer, né? Não é Assim, não é longe Mas também não é pertinho, né? Pra ficar indo e voltando Assim tão fácil Aí um pão engana bem Olha a tampinha de louça Será que é desse? Perdeu? Acho que não Fala pra mim Uma pessoa dessa Tá no sol Olha lá A bunda vazando Toda pra fora da cadeira E querendo um guarda-chuva Uma sombrinha Eita, mãe Pra ficar ali, ó Melhor Não tô vendo isso, não Tá vendo? Gente, ser humano Olha a bunda lá embaixo Olha Eu sei Vazando tudo Porque você não vai lá No matinho lá embaixo É perfeitamente pra você O leão bateu Ai, meu Deus O Edvaldo e o Elton E um cunhado da Daiane Vai lá na outra casa deles Lá buscar umas coisas Pra trazer no porta-malas do carro Umas coisas que ficou lá ainda Oxi, para de falar isso Que não presta Olha o ser humano Fala que não presta Não, deixa ela aí, Ana Não vamos descer lá embaixo Depois da trabalho pra voltar Ela tá querendo Você tava querendo usar a tua avó, né? Querendo que a avó dela Fica lá embaixo Pra eles ficarem juntas É, espinho, bobinha Não põe a mãe, não Aí Eu e a Jaque montou Um monte de pão aqui Com o mortandela Oxi O que que tá desfocando, meu filho? E o refrizer, gente Ai, minha gente A gente tava lá No balanço Balançando as crianças Olha lá Atrás do Ronaldo lá Acho que não deu pra vocês verem A gente tava lá Balançando as crianças Estamos andando Conversando E tudo A gente já já A gente vai embora O que? Caiu Caiu Nossa, levei um choque Pior Ai, que ruim, gente Levar aquele choque Não tem É que nem eu tava falando, né? Não tem aqui na espaço Pra poder ajudar a guardar as coisas Que nem a gente sabe Nossa, esse que eu bapanhava Olha que vara boa Eu vou levar uma dessa, hein? Maria Ó, a mãe vai levar uma vara dessa Você quer que a mãe leve? Que dó Eu perguntei pro homem Se aquela galinha de Angola Era peru, né? Ele falou A única coisa que não tem aqui É peru Diz que tem muita coisa Quer ver os pequeninos, hein? Que coisinha mais linda Esse aqui, ó Gente, que coisinha mais linda Não abre, não Esses bebês Não dá pra ver, dá Esses porcos bebês Eu não consigo ver Aqui, amor Mas eu não vejo Eu também vejo uma Que isso, bonitinho, pequenininho Que que é isso? Olha, Elidio Divaldo, faz isso comigo agora Divaldo Divaldo, faz isso comigo agora As duas bolinhas Quase aí rolando Aqui tem mais O que o porco faz aí? Não sei Aquele montinho lá Pra dormir? Não Pra quê? Pra criar? Sério? Ela tá pra criar? Não, já criou já Não dá pra criar não O jeito do barrigo murcho Não tá não Daí deve ser esse pequenino Você viu, pô? Com a moega E ela aí, ó Pra ela ver Mais direitinho A Ana tá jogando bola Imagina Olha só Que coisa mais linda Aqui na área Maracujá doce Maracujá doce É do mato? Ah Bonitinho Então vamos Olha Onde viemos parar Comer um açaizinho A gente insistiu Pra Ana vir, né? Não veio porque não quis O Devalo tava pegando o dele A menina tá montando o meu O Devalo tá montando o dele mesmo Olha o meu Tá gostoso, Maria? Tá doendo a barriga? Não? Não, tá aberto Só vamos vindo aqui Pra ele ver a gente Fica aí Você vai no carro? Vou lá chamar ele, então Enquanto a gente terminava De comer O Devalo levou a Maria Limpuninho no parquinho Que ela queria ir Vamos lá brincando um pouquinho Tá, gente Não pode ver o parquinho Que ela quer ir A mãe vai ali perto do carro O carro tá aberto Oi, lindinha de mamãe Oi Tá brincando? Não brinco? Não é não, né? É arame Ganho da árvore Ganho da árvore Sério? Coisinha da árvore Nossa, que legal Pra esse arame Como que faz isso, né? Oi Que massa Ganha Que massa Como que faz isso, né? Pergunta pra quem é Ai, você que fez Filho da mãe Achei que tinha caído A árvore assim É, caí da árvore Não, jurar Que tinha caído assim Olha que legal Vamos embora, lindinha Brinca mais um pouquinho Eu tentei um monte Fazer assim Quebrava Chegamos aqui em casa Já, gente Vou ver se eu dou um banho Na Maria, né? Pra poder tirar a sujeirinha Ela do sítio Porque ela se sujou bastante Aí a gente foi lá, né? Comeu o açaí Quem que vai oferecer Um açaí pra vocês? Vocês vão negar Nossa Capaz, né, gente? Eu amo açaí A mãe ofereceu o açaí pra nós Vocês acham que eu não ia? Mas, mas demora Que eu não ia, né? Agora eu vou ver Dar um banho na Maria Vou dar uma ajeitada Na cozinha Dar uma ajeitadinha Em algumas coisas Vou estender umas roupas Que tá na máquina E só o básico do básico mesmo, sabe? É que nem eu falo, né? Até no básico A gente trabalha bastante Nós estamos papeando, né? Cunhada do coração Aqui, ó Todo mundo conversando E eu já vou deixar Esse frango temperado Passar de noite Dele eu vou picar Umas batatinhas Um pouquinho, sabe? Bota um coentro É, põe a coentro aqui Pra ele nem chegar perto Vou deixar tampado aqui Depois eu ponho e passar Só pra pegar bem o tempero Temperei com laranja Alho, sal Bem temperadinho Aí depois eu ponho Umas batatinhas picadinhas E passar E a gente tá aqui Fazendo as coisas Conversando Eu não conheço, Joana Que não gosta Até hoje, eu sei É, põe uns coentro Em homenagem do Joana A mãe tem uma prima minha Que não entrou Na casa dela Ela tira assim E com repurso Ai, coentro na salada É muito gostoso, né? Deixa eu mostrar, gente A ideia com a Jaque Teve aqui Que nós pensamos um dia Mas ficou muito legal, ó Virou a cama Mãe, só que legal que ficou Porque a câmera é de assim, né? Agora virou de lado Olha que legal que ficou Muito massa Oi, meninas Tudo bem? Bonecas O que vocês estão fazendo? Assistindo Olha, elas estão assistindo Uma assistindo cada coisa? Por que vocês não assistem A tudo a mesma? Não, mas tá assistindo Nath Mas por que dois? Por que não assiste Num celular só? Por que não assiste Só em um celular? Com dois? Agora eu vou dar uma saídinha Com o Ronaldo e com a Jaque Vem um negócio ali no serviço E já, já a gente volta E olha só O que o meu bebê tá fazendo aqui, gente Descascando castanha Com o Hélito deu Deixa eu pegar Delícia Né, amor? Já volto Você vai? Vou ali com o Hélito Ô, meu Deus Eu só fico confundindo Quando eu vejo o Hélito Eu fico chamando os outros de Hélito Vou ali com o Ronaldo Com a Jaque Vem um negócio Já volto Você aqui? Já volto, paixão Você terminar pra mim? As duas louças Seca a pia? Não, jamais Ó, a Jaque lavou um monte de louça Aí sujou de novo Eu lavei Agora talvez Já vem Igualzinho O mesmo formato O mesmo formato Do Davanê Isso aí, prima Uma casa igualzinha a tua Que eles tão fazendo Tão fazendo um turno Em serviço do Ronaldo Nós já foi em duas casas Já tamo na terceira Vamos na quarta olhar Nossa, que barrancão Ali embaixo É, dá pra ir no quarto Ali embaixo Poxa, tem escada Ai, me dá uma gastura De altura Esse quarto aqui Ah, da Vanessa Só não tem essa escada Esse negócio aqui pra trás É aqui lá, né É reto, né Aqui faz parte da casa? Faz Legal, né Olha o medícola Que massa Que dá pra fazer aqui Olha que top Que legal, né Nossa, dá pra fazer Uma área de churrasco massa Aqui, ó Não precisa nem ser quarto É uma área de churrasco Pra guardar a tranqueira Debaixo da escada Nossa, pior Olha, ainda tem o espaço Da escada Que dá pra fazer um quartinho Pra guardar coisa Olha que massa Nossa, o espaço Que foi bem aproveitado Que legal Lá em Santa Catarina Não usa para ver Que eles fazem banheiro O que o dono da casa falou Se eu aterrasse Eu ia perder todo esse espaço Eu ia gastar mais E ia perder o espaço Nossa, ficou um espaço Massa Bem melhor que ter aterrado Dá pra ele vender Mais cara a casa Porque tem Que legal Igualzinha da Vanessa Muda isso Olha o jeito da luva Tá assim, ó Colou pra casa por aqui Nossa, pior Precisa subir essa escada Né, o lá tem também O lá tem Escada Cagou muito A casa tem assim O duro dessas casas É porque é muito colado Uma na outra, né Só isso Dois mil anos depois Tô lá já fazendo a janta Eu fiz um arroz Coloquei o frango no forno E a Jaque tava fazendo Um negocinho lá com mandioca E eu queria falar um pouquinho Com vocês sobre a Maria, né É Foi no começo da semana Que ela ficou ruinzinha, sabe Ela vomitou duas vezes só Graças a Deus Na noite da segunda E na noite da terça E assim, gente Nos dois primeiros dias Ela comeu muito pouco Sabe, muito pouco Ela bebeu o Gatorade Uns pouquinho Bastante água E comeu assim Tipo um ovinho cozido Com um pouquinho de arroz É... Nossa, ela comeu Muita pouca coisa mesmo Aí de ontem pra caca Ela começou a comer Um pouquinho mais, sabe Daí Mesmo tendo coisa, gente Que é bom evitar Eu preferi dar Alguma coisinha assim Que ela gosta Pra ver se ela comia Um pouco mais, né Que nem o açaí lá A gente foi lá Ela não tá 100% assim Mas ela já tá tipo 80% 85% Porque ela só sente Em vez em quando Um pouquinho de cólica Na barriga Mas ela não tava querendo nada Assim, nada, nada, nada Tudo ela tava tendo enjoo Tudo, tudo, tudo Aí mesmo algumas coisas Não sendo muito adequado Eu preferi dar um pouquinho Pra ela Pra ela poder não ficar Sem nada Sabe, sem nada, nada, nada Porque daí é pior Fica muito fraca Então o leite mesmo Nos dois primeiros dias Ela não tomou leite Mas assim Tomou um pouquinho Na verdade Feito em receita Que foi um mingau de aveia Um mingauzinho de maisena Essas coisas assim E não fez mal pra ela não Graças a Deus, sabe Ela deu um pouquinho De diarreia também Mas assim Tinha coisas que tinha que evitar Mas era o que ela conseguia comer Porque senão Ela não comia nada Então assim De frutas, verduras Essas coisas também Nada ela queria Sabe, tava com enjoo De praticamente tudo Foi, meu amor Que foi, meu amor Quer falar com a mãe? Tá aí no banheiro Tá aí no banheiro Então assim Nossa, ela tinha enjoo De muita coisa Então assim Aquele bolo de amendoim mesmo Que foi no primeiro dia Que ela não tava muito boazinha Eu fiz Graças a Deus Ele não fez mal pra ela Que era uma receita, né Foi pouco amendoim Ali no meio da receita Tudo E eu tava vendo que No caso de virose Assim, é bom comer carboidrato Porque dá energia rápido E não faz mal Assim, mal, mal Sabe O que faz muito mal mesmo É gorduras Derivados de leite Essas coisas assim Então só pra tirar a dúvida De algumas amigas Que várias pessoas Falou Ti, se não deixa ela comer Isso de jeito nenhum Mingau vai leite Isso vai aquilo Isso vai aquilo Mas assim É o que ela conseguia comer Gente Senão ela não ia comer nada Então assim também Que nem eu falei Graças a Deus Ela não vomitou muito Foi duas vezes Só e pouco Sabe Foi mais dor mesmo Mais a conjuntivite Que estrovou um pouquinho Mas passa, né Tudo passa E quem é mãe Vai me entender Porque a pessoa A criança não queria comer Nada, nada, nada E tinha coisinha Que não era muito adequado Mas era o que conseguia Então eu tinha que dar Porque senão Eu não ia ver ela comer nada Mas ai Tudo passa, né gente Quando passa é tão bom Graças a Deus Porque nos dias assim Que não tá boazinha A gente fica muito triste Os remédinhos, as coisas Continuam aqui atrás Que hoje ainda eu dei Pra ela O remédinho de dor ainda Mas assim A partir de amanhã Eu acredito que nem precisa Dar mais nada Daí Tá espirrando aí E todo mundo Tava sentindo uma coisinha ou outra Que nem eu falei pra vocês Mas Nada de sério não Graças ao nosso bom Deus Finalmente Acabou De assar o frango Ficou lindo, né Jack? Ficou maravilhoso Ó Frango assado Com batatinha Aí tem arroz E um negocinho de mandioca Que a Jack fez ali Ai que delícia Esquei pra mãe Tá escuro? Dá pra ver É tipo um caldo Ai que delícia Um caldinho de mandioca Pra quem? Que isso aí? Pra mãe Eita pega Acho que é demais Vai reclamar Eu já vou tirar antes Vamos querer tá comendo Vamos comer Vamos Prango, solta Dá um prato Lê, mano Dá um prato Lê Mas se Deus mudou A minha vida Também vai mudar A tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em voltura Derramou seu sangue Carmesim Por você E também Por mim Seu único Abraham